Boa noite galera, beleza? Saindo aqui do mercado Vamos lá pra faculdade agora E nós sai bem discreto aqui do mercado Haha, caralho Pânico no mercado, Ju Beleza? Tá achando ruim? Cusão Entrou em choque o tiozinho Tá em choque, liga pro Batman Disque Batman Entrou em choque, Disque Batman Queixo de batom, rapaz Queixo de batom, rapaz Queixo de batom, rapaz Queixo de batom, rapaz Tá achando que aqui tá pra brincadeira o bagulho O bagulho, o bagulho, o bagulho O bagulho é terrorizamento É isso aí galera Muito obrigado geral aí que tá acompanhando os vídeos Quem tá chegando aí agora Se inscreve, deixa aquele like Compartilha com seus amigos Com as suas amigas Com as suas amigas Sexo feminino é sempre bem-vindo aqui Xoxa tá seis, tio E o ronco O ronco espanta mesmo O cara já ia entrar com tudo ali O cara escuta o berro, tio Desiste Desiste Vai fazer o que? Vai entrar Tamo iniciando aí Uma nova jornada aí agora Compramos nossa câmera Valeu Renato Tem prestado a câmera pra nós Renatão rachou com nós É grandão Em dois meses o bagulho ficou louco Nesse YouTube Agora o bagulho vai ficar mais louco ainda Que agora a gente pode falar Entendeu? Antes com o microfone só da câmera Batia um vento forte na câmera E segurava até o som da moto Tá ligado? Agora Vixi Agora é nóis, cacete Tá entenderam? Agora vocês vão ouvir o berro da motoca Gostou do vídeo? Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal, galera Ajuda o canal Tá crescendo Aqui berra, tio Aqui é escape de 30 real, rapaz Não é escape de 900, não Escape baile de favela Aqui no canal Chama na página do Face lá Que eu te mostro Que eu te explico Como é que funciona o bagulho Nossa senhora Aqui o trânsito é meio intenso E eu tenho mal da mãozinha Tá ligado? Minha mão lá é assim Minha mão não para Minha mão fica tremendo no acelerador Deus no comando, galera Vem comigo, seus loucos da cabeça Tudo nosso Olha o cruze branco Top Tudezinha não é essa função No palco, não Vamo que vamo Vamo que vamo Daquele jeito Que que mudou, Mike? Com a câmera nova A moto agora é automática Também Tá vendo? É automática Mentira, galera É kickshifter de baile de favela Isso aqui Mandar um salve monstro Lá pro Alisson Lá de São Paulo Moleque louco da porra Denis Duarte Comprou a camiseta lá Valeu, moleque É nóis Diego Dourado também Moleque louco Caralho, mano Vocês são zica, molecada Até o Juliane Rodrigues também Os mais loucos do Brasil Tio, tá comigo Se é normal Talvez você não vai vir com a minha cara E também Eu não vou com a sua Ela não vai virar Best Friends, tá ligado? De normal Ela não tem nada No bagulho Nossa, eu já tô com calor, mano Essa moto me deixa louco, velho Nossa senhora Adrenalina da porra Deixa eu ver se eu não passo aqui Nessa porra Opa Vamos frear Um salve pro Naubert também Lá do Cicão, Zona Norte É nóis, Naubert Tamo junto, moleque Tá comigo na garupa Sem estudo Não tô sozinho Nessa moto, velho Escapou a marcha ali, mano Foda Tá uma raiva disso Acontece, né, velho Fazer o quê? É pânico, velho Pânico no trânsito Nós tá indo lá pra aula agora Vamos estudar Vamos estudar Estudar nessa porra Estuda, molecada Que motoca aqui também Não veio de graça não Minha mãe É doméstica Meu pai é auxiliar de enfermagem Tá ligado? Se juntar o salário lá de casa De todo mundo, tio Dá nem dois contos, eu acho Tá ligado? Nós dá nosso trampo aí Estuda Faz a nossa Pra nós poder ter o que a gente quer Tá ligado? Sua mãe, ela pode ganhar o Menos que for Ela vai querer te ajudar Mas eu não acho justo Entendeu? Rafa Marcontes, São Paulo Tamo junto, moleque Valeu, tio Conheci seu avô aqui em Londrina Um moleque lá de São Paulo Nós fomos lá trocar a ideia Com o modelo Entregar a camiseta também Do que eu fico mais pressionado Que esse barato de YouTube É o tanto de parceiro Que ele tá fazendo, tio Daquele jeito Quem tá chegando aí agora Se inscreve Deixa aquele like Compartilha Já deve ter falado isso antes Mas eu preciso de ajuda De todo mundo, entendeu? Tamo Tamo junto Tamo junto aqui Nessa porra É eu e vocês Lado a lado Fazendo o canal crescer Não esquecemos de ninguém Entendeu? Lemos todos os comentários aí Se um outro não responder Se um outro não responder E você ver que tem um like No seu comentário Pode saber que foi o Mike Que deu E a motoca tá berrando Não tem conversa Olha a motoca louca Da porra Olha o busão Cheio das universitárias Moleque Ah, geral fica assombrado Com o bagulho Geral se assombra É isso aí galera Muito obrigado mesmo De coração Todo mundo que tá aí acompanhando Só moleque doido na missão aqui XJ Sobrar o moleque Deus no comando Sempre, mano Vamos entrar ali pro estacionamento agora E estudar Nossa, vou chegar na sala Igual um assombrado Tá ligado? Vou chegar aceleradão Assim ó Chacoalhando a cabeça Nossa Você vai falar Moleque tá na droga Tá nada Tá na XJ É isso aí galera Muito obrigado mesmo De coração Vou terminar o vídeo por aqui É nóis Até o final Ninguém entende nada Geral fica paralisado Nossa senhora Que cara louco Não é louco mesmo Não é normal Se não fosse normal Sei lá o que eu seria Se fosse normal Não seria eu não Aonde? É Beleza tiozinho Estacionar ali Pra dar uma força pro tiozinho Aqui né mano É isso aí galera Muito obrigado mesmo Quem puder tá ajudando Comprando Uma das minhas camisetas Tá aí no link do vídeo Minhas redes sociais também Tá aí no link do vídeo Quer dizer na descrição do vídeo É moleque burro Tá tudo aí na descrição do vídeo Acessa lá Dá uma fortalecida Se você quiser A gente coloca seu nome também Nela escrito É só tá deixando a pergunta lá E avisando Que Pega e coloca seu nome Do jeito que você quiser Lá na parte de trás Fica top Fica top moleque É isso aí galera Fui Deus no comando É nóis Tchau 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 Tchau